Fala pessoal, beleza? Estamos de volta aqui com mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje nós vamos conferir jogos que já jogamos no fliperama e que eram jogos que faziam a gente perder muita ficha, beleza? Vou trazer aqui o vídeo de hoje um top 3 desses jogos, que são jogos clássicos. Provavelmente vários de vocês já jogaram aí esses games, porque são bem antigos mesmo e a galera de uma geração bem mais antiga deve ter jogado eles aí e devem ter perdido muita ficha com esses jogos. Alguns deles são difíceis por si só, então é mais complicado ali pra poder jogar e zerar. Tem que gastar muita ficha e alguns outros são difíceis, tanto o game quanto também tinham risco de alguém te desafiar, isso mesmo. Principalmente jogo de luta, você tava jogando lá, chegava um camarada lá, três vezes seu tamanho, colocava a ficha e te desafiava. Pronto, lá você foi sua ficha. Enfim, é isso que eu tô trazendo aqui pra vocês hoje. Confiram aí os games. Ah, e é claro, se você não é inscrito, se inscreva no canal e aproveite e ative o sininho para receber as notificações de vídeos que trazemos aqui, beleza? No mais é isso, então se embora pro vídeo. Cadillac Dinossauro Com certeza quem jogou muito fliperama gastou muito dinheiro nas fichas pra poder jogar esse game. Caraca, viu? Que jogo difícil. Nesse jogo a gente podia sair correndo, metendo a porrada e atirando. Tanto nos outros personagens que eram humanos também, né? Galera lá que eram os inimigos, mas também em Dinossauro. Mano, meter a porrada em Dinossauro. Pra você ver o jogo. E era muito bom, viu? Certeza, certeza, certeza que muita gente deixou bastante dinheiro em bares. Em lugares que tinham bastante fliperama, arcades, por aí. O bom do jogo é que não dava pra jogar mais de uma pessoa junto. Tinha a opção co-op. Que é o clássico desse gênero de games, né? Que é o Biner Up. Que é o brilho de rua. Mas o difícil era ver quem ia ficar com o Mustafá. Que é aquele clássico lá com camisa verde e boné amarelo. Enfim, esse jogo era muito bom e garanto que muita gente gastou bastante dinheiro em fliperamas. Metal Slug. Esse é como se fosse o Cadillac Dinossauro, só que mais difícil. Ao invés de porrada, aqui você dá tiro. Ao invés de Dinossauros, os inimigos aqui são zumbis. Soldados, Múmias, Alien. Bom, enfim, tem uma variedade imensa. Depende da versão do jogo que você estiver julgando. Caraca, esse era difícil mesmo, viu? Se no Cadillac Dinossauro a galera já gastava muita ficha, imagina esse aqui. O que tornava ele mais difícil é que era muito fácil de se morrer. A tela ficava frenética, roubando tiro pra tudo, todo pelo lado. Você não sabia se era você que ia atirando, se era seu amigo, seu inimigo. Ah, e como o outro também, esse também tem a opção de jogar cooperativo pra poder um ajudar o outro, né? Ou dar mais briga, nós pegar armas, loots e... Enfim, quem não lembra do clássico, o cara lá, que era o Homem das Gavernas, deixava a arma pra nós e falava... E o Machine Gun. Bom, óbvio que não era muito bem nesse jeito, mas enfim, quem conhece o jogo entendeu. X-Men vs Street Fighter. Claro que não podia faltar um jogo de luta, foi um jogo de porradaria. E esse, com certeza, também é um dos clássicos que havia nos fliperamas por aí. Quem não lembra como é que era a sensação de lutar contra o Apocalipse? Gigantesco engolindo a tela toda e dar aquele tubo, aquele super com o Scrooge e o Wii U ao mesmo tempo. Caraca, mano, que sensação, viu? Esse jogo era muito bom. Eu sou da galera que gosta desses jogos de luta mais antigos. Tem muito jogo de luta bom hoje, mas eu ainda prefiro esses clássicos aí que já jogamos. X-Men vs Street Fighter, Street Fighter 02, enfim, tem muitos outros, eu não vou falar aqui agora, que podem render um outro vídeo. Mas esse, com certeza, foi um jogo que muita gente jogou nos fliperamas. É isso aí, galera. Gostou do vídeo? Tem amigo que eu jogou fliperando com você, é dessa época? Goste esse vídeo pra ele, compartilha, deixa o like, se inscreve no canal e em breve traremos mais vídeos parecidos. Deixe nos comentários também o que você achou e sugestões de novos vídeos. Valeu, até mais e fui! Tchau! 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 Tchau, tchau.